E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fazendo a segunda parte aqui do evento, da terceira exposição de caprinos e ovinos aqui do Sítio Tubibas, aqui na Cidade das Vertentes. Tá ficando um pouco de noite já, o vídeo vai ficar um pouco escuro, não vai ficar 100% não, eu acho a imagem. Eu já fiz um vídeo de manhã aqui, mas a gente faz pra vocês aqui a parte da desleita, pessoal. O Sr. Severino faz na desleita aqui da cabra dele aqui, que tá concorrendo aqui. Boa de verdade. Mas ainda tem mais uma, Sr. Severino. Muito bem, derramou um pouquinho de leite aí, mas tem sobrando, vai ganhar sobrando, tem nada não. Agostar um pouco embaçado aqui, pessoal, de manhã eu já fiz um vídeo completo aqui já. Derramou um pouquinho de leite aqui, mas tem bronca não. Nosso amigo Geraldo marcando presença também aqui, nosso amigo Sr. Severino do Caprio, São Rafael. São Rafael Surubim. Diretamente de Surubim pra Vertentes, coisa boa aqui, Sr. Severino. Mandar um alô aí pra todos aí de Santa Cecília e nossa amiga Geraldo aí, ó. Pessoal da Cecília que pede... O prefeito aí, Marcílio Faria, que tá sempre aí ajudando os produtores aí. Agradecer a Marcílio Faria, nosso amigo Sr. Djalma, que é um tanto aí... Secretário de Agricultura. Secretário de Agricultura. Pra ali, homem, conversar ali. Nossa amiga Geraldo aqui representando a Cecília, né, Geraldo? Sempre aqui, como o Sr. Severino falou, né, sempre o Marcílio Faria tá ajudando a gente aqui. Tem dois criadores aqui representando o Sr. Cecília. E a Caprio Cultura Leiteira, graças a Deus, na nossa região tá crescendo bastante. Que bom. E você sabe, né, que a atividade familiar é um animal pequeno forte. Qualquer pessoa fora do Iguaçu é um animal dócil. E qualquer tamanho de terreno já pode criar, né? Mandar o aloe aí pra nossa amiga, o secretário da Pato, Júnior Nobre, nosso amigo Júnior Nobre aí, que cedeu aí um reprodutor com muita genética aí pra Santa Cecília. 100% importado, de embrião, cedeu pra nossa associação de Santa Cecília, produtor de leite. E tamo aí junto, pra trabalhar e apoiar os criadores de Santa Cecília e de toda a região. Se você vir aqui em Surubim, você tá apoiando a gente. E a gente tá apoiando ele. Vieram pra estigiar o evento aqui. Com certeza. Uma mão ajuda a outra, né? Vieram aqui com o nosso amigo Jair, você aqui, participar aqui do evento, pessoal. E o nosso amigo Jair, você tá ali. Tá conversando ali com o pessoal, olha aí. Isso, com certeza. Isso. Isso, ajuda pouca, né? Mas a tendência, a tendência vai melhorando a partir de agora, seu José. Pouco a pouco vai melhorando, aprimorando mais, né? A terceira vez, é a terceira, graças a Deus já tá bem melhor. Ele já conseguiu mais apoio, com as estruturas maiores. Tinha mais gente aqui de manhã, eu já fiz um vídeo aqui das criações. O pessoal, infelizmente, já foi embora. Cadê o horário, né? Já deu horário também, 4, 5 horas da tarde. Eu já fiz um vídeo aqui logo cedo. Agora já tá ficando um pouco de noite. A imagem não tá, não tem 100%, mas a gente faz um segundo vídeo aqui pro pessoal. Nosso amigo Jair, você aqui, marcando presença. E tem muita cabra aqui, o pessoal. Tem cabra aqui, o pessoal desleitando as cabras aqui, ó. Bora, Jair. O que a gente tá falando aqui, eu sei que... Agradecendo. Isso. A gente vai fazer um tornelequeiro. A ver com pouca ajuda, não é verdade? E a gente tem que parar de incentivar. E a gente tem parabéns aí daqui. Com certeza. E é isso aí. Isso aí, você vai incentivar o pequeno. Com certeza. Uma pequena propriedade dá pra se mover, dá pra produzir. A gente, às vezes, não fala de produção, tá dando uma grande escada. E, às vezes, não é uma grande escada. É uma pequena propriedade que dá pra você produzir a ração. Uma pequena dá pra se mover, dá pra se mover. Isso. A gente sabe que o ex-murda-ú, a região, não só aqui em Peixão, toda região é grande. E o pessoal tá afastando da atividade rural, entrando em outra atividade. E a cidade precisa de consumir, né? Com certeza. E o consumidor precisa de agricultor pra viver, né? Esquecendo um pouco a capinocultura. Isso. Muito bem. Falou bonito, senhor Sebrinho, né? Desenrolado. Com certeza, com certeza. Com certeza. E é um custo baixo, né? É um custo baixo pra criar. Faz um plantio de palma, né? Render. Muito bem. O bom é a boa vontade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cada vez maior. Cada vez maior. Vou trazer umas cabras. Com certeza. Com certeza. Obrigado, senhor Sebrinho. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Jair. Vou mostrar umas cabras aqui que tão tirando um leite ainda. Se não, daqui a pouco se encerra. Valeu, senhor Sebrinho. Obrigado aí, viu? Sua coisa é boa. Ó, pessoal. Pegue lá, senhor Sebrinho. Aí eu filmo e vou pra cá. Ó, pessoal. Cabras leiteiras da raça Sunny. O pessoal tá desleitando aqui. Tá fazendo a pesagem. Deixa eu mostrar pra vocês ali a pesagem, viu? É só agora, minha Jair. É do nosso amigo ali, ó. Faz a pesagem ali do leite, pessoal. Tá colocando o leite ali. Vai regular ali a balança. Arrocha aí, minha Jair. É que eu reboto uma pedrinha, pesa mais. Cuidado não derramar. Cuidado não derramar. Cuidado não derramar ali no bar, né? É. Capilho Gomes. Pessoal, aí o Capilho Gomes da Santa Cecília, pessoal. Amanhãzinho eu filmei eles aqui. Filmei as criações deles tudinho aqui de manhã. Agradecer também o apoio aqui da Prefeitura Municipal das Vartentes. É o Conselho de Cato Rural da Cidade, dando apoio aqui aos criadores também. Agradecer a todos vocês que fazem parte aí. Aí deve cair um pinguim fora ali, ó. Já é desmontar. Dois quatrocentos e noventa e quatro. Muito bem. Dois quatrocentos e noventa e quatro. Dois quatrocentos e noventa e quatro. Muito bem. Dois quatrocentos e noventa e quatro. Tem outra aqui pra concorrer também, nossa amiga aqui também, da Cecília, pessoal. Daqui a pouco ele vai também. Eles fazem a pesagem de manhã e agora, hein? Aí junto de manhã com agora. Aí soma. Aí soma tudinho, né? Muito bem. Na hora, vamos ver aqui, pessoal. Como é que vai ser. Aqui tá as criações, aqui tá as cabras deles aqui, ó. Criação boa de qualidade, pessoal. Lindas criações, como vocês podem ver aqui, ó. Bonitas, não é verdade? Lindas, lindas, lindas. Ó, pessoal, a moça vai tirar leite aqui da cabra de São Severino aqui agora. Fazendo a tiragem aqui da cabinha aqui, pessoal. Desenrolada ela, viu? É, Carol. Coisa boa aqui. Ajuda ela aí, São Severino. Ajuda ela. Estou fazendo a pesagem ali. São Severino, vai pesar o leite desse, São Severino? Vai pesar o leite. Pronto. Termina aí de desleitar ela aí. Pra mim mostrar lá a balança pessoal lá. Tá a moça desleitando ela aqui, pessoal? Tudo bem? Tudo bom? Pessoal dando uma olhadinha aqui na fecha. O evento aqui, tá a moça aqui tirando o leitinho, ajudando o São Severino. O São Severino tá meio cansado, aí tem que ter uma ajudinha. Olha só. Tá enfadado, né? A luta, né, São Severino? Verdade. A moça tá tirando aqui o leite aqui. Deixa eu mostrar a balança aqui agora, pessoal. Estão pesando mais leite lá, viu? Tá as cabras aqui concorrendo aqui a premiação, R$ 1.200,00. Tem outro pesagem aqui, deu 2,394, olha lá. R$ 2,394,00. É uma cabra muito boa, tem uma porção de quantidade boa de leite, né? E aí, vaqueiro? Trouxe esse ano, não. Esse ano não representou, não. O ano passado eu lembro que eu filmei você aqui com bastante cabras boas, não é isso? Eu vim de manhã, aí vim agora fazer o vídeo da pesagem. De manhã eu já fiz um vídeo geral aqui, agora eu vou mostrar ao pessoal. Não é isso, minha joia? Tá um pouco de noite, a imagem não vai ficar tão 100%, mas aí tá bom. E valeu marcar, né? É verdade. Valeu, minha joia. Tá pegada aqui, ó. Essa daqui? Essa é do menino do Cicília, né? É o nome dela, Clássico. Oi? O nome da cabra? Anitta. Anitta, o nome da cabra é Anitta. De manhã deu 4 litros por dia, né? Ela tirou uma média de 8 litros por dia, pessoal. Coisa linda, né? E ela ali tá pegada também, né, minha joia? Muito bem, tá pegada aí, ó. Cuidado não caiu uma aguinha pra aumentar esse leite aí, né? É boa, né, minha joia? O pessoal marcando presença aqui, o pessoal do sindicato, né? O pessoal aqui que tá apoiando aqui os criadores. Bom de verdade aqui, tá? Só coisa linda aqui, ó. Tirada boa ela, tirada limpa, boa. Ela é a grande favorita, pessoal. Essa aqui é a grande favorita aqui, que ela tira em média 8 litros de leite por dia. O Silviozinho tá concorrendo também, tá tirando leite da dele lá também. Com um bração muito boa. Cabra muito boa, muito alinhada. Boa de verdade, né? Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui de manhã, tá certo? Esse aqui é apenas um complemento aqui, da tirada do leite, tá certo, pessoal? Vai ter festa também, então, pessoal, vai ter som aqui também. Vai ter um forró aqui. Vai ter um forró aqui também na festa aqui, pessoal. Pessoal marcando presença aqui na festa também. Forró bom daqui a pouco é com o nosso amigo Jonas Rodrigues. Mirelle Lima. Boa de verdade. Bora, Jonas. Só o ouro aí, ó. Bora, minha joia. Boa de luxo aqui, pessoal. Atirada aqui das criações. Vamos esperar, né? Vamos aguardar isso aqui pra fazer apesar. Deixa eu ir além do seu Severino de novo. Seu Severino tá também desleitando a dele aqui. Cuidado, seu Severino. Segure pra não derrubar o balde, viu? Não brinque, não. Né? Seu Severino tá pegado aqui, ó. Muito bem, seu Severino. Deu o que aí? Uns dois litros? Eu acho que deu menos do que dois litros. Mas deu bonzinho, né? Veja lá. Vamos lá. Vai pensar lá. Bora lá. Aqui é o secretário de seu Severino. Aqui, ó. O secretário. Segure pra não cair, viu? Não deixa... Madurinha está lá, diga. Diga. Madurinha do Alenco está lá. Muito bem. Aí tá certo. Só não deixa virar o balde, viu? Segure, viu? Não deixa virar, não. Segure. Não vai virar, não foi o balde. Segure, segure aí, viu? Vamos lá. Vamos ver aqui. Um e meio. Ainda tem leite. Vamos lá. Som, som, e a, som, e a. Al, e a, som, e a, som, e a. Um 820, 818. Um litro, 818. Tá de boa pra uma cabra, né, pessoal? A, som, e a. E esse aqui vai dar bom, minha joia. Vai dar uns 4, 3 litros. São, são, são. Al, al. Vai dar o que era o daqui? Uns 3 litros. O clipe vai dar uns 3,5 litros. Deixa. E aí, pessoal. Uma das favoritas a ganhar o prêmio aqui. O clipe vai dar um aqui. E a, som, e a, som, e a, som, e a, som. E a, som, e a, som, e a, som, e a, som, e a, som. Vai, 2 e 4, muito bem. Se não der 3, mas dá pertinho, viu, pessoal? Dá não. Deu 2,600. 2,692. Tá aqui, pessoal. 2,692. Boa, boa. Cabra boa. É uma das favoritas aí ao prêmio, né, Dimas? Boa. Cabra boa, né? Cabra boa de luxo, viu? Boa. Cabras da raça santa, pessoal. Porque tem muito a ver o horário, né, pessoal? Também o estresse do animal, né, Geraldo? Muito barulho, muito som. Tudo, tudo muda. Eu sabia que uma cabra dando 7,8 litros de leite já é... Top. Uma cabra top. Tá louco? Arraia minha joia agora. Vamos lá. Minha joia vai fazer a pesagem dele também, pessoal. Agradecer aí também a Galba. Mandar um alô a Galba. Secretário da Agricultura da Cidade das Vertentes. Olha a nossa amiga agora. Zerou a balança. Arrocha lá, minha joia. Sim, bora. Oi? 1,300 por aí, né? Cidadão já tem a base aqui pelo baldo, né? Já tem a base, né? É. Muito bem. Muito bem. Aí tá certo. Aí um 530. Um litro 530. Boa. Aí aqui, pessoal, eles fazem o somatório todo. Do leite que tirou de manhã e de agora à tarde, tá certo? Eles fazem o somatório todo, a pesagem toda. E vai ver quem vai ser a grande campeã, tá certo? Primeiro, segundo, terceiro lugar tem prêmio, tá certo, pessoal? Terceira exposição de Caprinos aqui da Cidade das Vertentes. Graças a Deus aí tá dando certo. Um incentivo aí do pessoal, tá dando certo demais aqui a exposição. Muita gente já foi embora, porque é do horário, né, pessoal? 5 e pouca da tarde já. Eu já fiz um vídeo aqui de manhã das criações. E agora fazendo um vídeo da pesagem aqui. Valeu, vaqueiro? Tudo de bom? Valeu. É desenrolar dali o vaqueiro. Daqui a pouco tem fecha aqui, tem forró aqui na fecha aqui. Ó, pessoal, as criações dele aqui entrou em primeiro lugar. Parabéns, Aminha Joia. Graças a Deus. Como é o nome das suas cabras? Muito bem, de manhã eu filmei elas aqui, de manhã eu conversei com ele aqui, mostrando elas aqui. Eu sou o próprio da cidade, mas ele veio lá do Rebão de Jogão, Jataú. Muito bem, coisa boa. E ele tá agregado no Capril. No Capril, certo. Graças a Deus é delícia. Esse dia com o Júlio de Parceria, com o Capril do Márcio, aí, nível 13 em Índia. O Júlio de Parceria, com 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 o Júlio de Parceria. Márcio, acaba bom, do que é rolado. Tô esperando a visita pra ele me chamar, pode filmar lá o Capril dele lá, se Deus quiser. Ele me chamou, eu vou lá, se Deus quiser. Márcio é um cara que, assim, eu sempre veio aí nesse negócio de criar um documento através do Márcio. Incentivando, né? Márcio, eu falava de um quadro de agregado. que bom, parabéns massa aí pela ajuda, bom, bom de verdade, que bom, parabéns de novo minha joia, família reunida aí, vai comemorar agora, valeu, tudo isso é, está no Alitrão em segundo lugar, está levando as cabrinhas deles, é isso aí pessoal, terceira exposição dentro de Caprinos aqui da Cidade das Vertentes, já fiz o vídeo de manhã para vocês aí, está certo, agora apenas um aperitivo da tirada do leite, está bom, bastante movimento, muita gente, só coisa boa aqui, deixa eu dar uma filmadinha ali para o outro lado e ir embora, ó pessoal, aqui está o movimento aqui, está o pessoal aqui, mostrando aqui os cabrinhas, muitas criações já foram embora, como vocês podem ver, muita gente já foi embora já, o pessoal já foi embora, algumas pessoas da criação, está o pessoal bebendo, parrando aqui, desde já valeu, obrigado pela atenção, pelo carinho de todos, que Deus abençoe a todos, forte abraço, agradecer aí a Jair, eu sou organizador da festa, e agora tomo forró, e agora rocha forró aqui para o povo aqui, beleza, valeu pessoal, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. E as criações estão se virindo aqui, só o ouro, as criações aqui, tem ali do outro lado também, tem aqui também desse lado, só criações pirulinha, está o pessoal ali também da Cecília marcando presença aqui também na feira, só coisa boa aqui na Cecília, só o ouro, pessoal da Cecília marcando presença aqui, beleza pessoal, Deus abençoe a todos, forte abraço, obrigado pelo carinho, pela atenção, terceira exposição de animais aqui na Cecília, exposição de animais do sítio Tubibas, das vertentes, mostrando os animais da Santa Cecília para você, o grande campeão, beleza, barulho do som aqui, mas está bom, paciência, carneiro bonito de qualidade aqui, olha só, lindo de verdade, né pessoal, deixa. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, valeu, cuida. Fica muito escuro, fiquem com Deus e pra gente com satisfação grande, ter o seu Gabriel fazer parte da nossa festa, no segundo ano de seu título, no último ano de seu título, no último ano de seu título, no segundo ano de seu título, mais fosso, antes que você fizer, quiser levar o título e até mais outro lugar. Aqui faz na premiação, pessoal, quarto lugar, Capilson Rafael de Surubim, seu segurindo, tem um canal no YouTube também, divulgar aí, tá certo? Obrigado, professor, senhor, obrigado, hein, senhor, parabéns, 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 parabéns. eu gostaria de convidar nosso amigo o proprietário da cabra Nita que foi a terceira colocada Demi eu só confundi o nome da cabra o nome é da cabra ele ficou em terceiro lugar o primeiro lugar foi nosso amigo da Cecília ele também é da Cecília o nome eu misturei Anitta é a cabra do Gabriel Gomes que é nosso amigo Cresco que é da cidade do município de Santa Cecília Cresco, por favor, venha essa pessoa que foi a terceira colocada essa cabra a produção dela foi seis quilos quatrocentos e quarenta e oito bramas muito bem a cabra aí com seis quilos pessoal seis quilos pessoal seis quilos aí de vilete ficou em terceiro lugar a cabra dele também lembrando ficou em primeiro lugar tá certo esse que tá recebendo o prêmio aqui de terceiro lugar ele também a cabra dele ficou em primeiro lugar tá bom pessoal ele que trouxe aí várias cabras de muita qualidade muita genética a campeã aí boa de verdade eles conversam ali que aí nos papéis estão organizando ali a premiação tá certo manda um abraço pessoal da Cecília esse pessoal o pessoal tudo a mundo aqui esperando o pessoal na expectativa aqui dos ganhadores né daqui a pouco tem forró manda um abraço ao seu Pedro também seu Pedro da Santa Cecília tava marcando presença aqui mas já foi embora já porque da hora já levou uma parte dos animais o pessoal aguardando aí pra vir buscar o restante beleza olha lá pessoal olha lá pessoal presença do prefeito do prefeito da cidade das vertentes Romero Leal né marcando presença aqui também junto com o pessoal do sindicato rural tá na entrega ali da premiação ali primeiro e segundo lugar nossa amiga ali da Cecília da Paraíba pessoal levando a premiação ali parabéns pra ele parabéns a todos né pessoal todos merecem parabéns que vieram aqui participar da festa do evento estão todos de parabéns aqui pelo evento tá certo do primeiro ao último criador né pessoal a gente sabe o esforço que é pra ser deslocado lá pra cá o esforço do nosso amigo Jailson que participa que organiza aí sabe que é muita luta muita correria tá certo pessoal parabéns aí Jailson cadê a minha Jailson mostra aí minha Jailson pessoal aí o campeão aí nossa amiga aí com o troféu na mão aí pessoal coisa tão boa graças a Deus parabéns aí com certeza com certeza muito bem parabéns aí Jailson agradecer o pessoal aí também pessoal nosso amigo Clédio sou campeão aqui agradecer a todos que fazem parte também do canal pessoal valeu mesmo forte abraço aí pra vocês isso aí pessoal vou finalizando o vídeo por aqui agradeço a todos vocês que me acompanham no canal a garganta tá um pouco inflamada aqui finalizando aqui agradecendo também a prefeitura municipal das vertentes que tá ajudando aqui nosso amigo Jailson e todos vocês que me ajudam aí no canal que Deus abençoe a todos forte abraço vem pra vertentes vertentes é o palco beleza fiquem com Deus e até a próxima pessoal valeu cuida valeu valeu